Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Dúvidas não há que um dos melhores contributos para o elevador social é a criação de emprego e a promoção de condições de trabalho, ambas fundamentais para a criação de riqueza, para o desenvolvimento da economia e do país. E neste âmbito, a matéria laboral, através da avaliação de medidas justas, equilibradas e responsáveis, é uma questão estratégica e crucial para o acompanhamento desse mesmo desenvolvimento tão necessário num momento de profunda crise económico-social, em que a pandemia vem evidenciar as fragilidades já existentes e que a fraca disponibilização de recursos face à quebra de rendimentos fez mais 400 mil pobres em Portugal. O Governo traz muitas palavras bonitas, promessas e mais promessas, mas em concreto uma mão cheia de nada. E não é certamente possível promover a retoma de que o país tanto precisa quando a matéria laboral é encarada como moeda de troca para a aprovação dos orçamentos do Estado, como uma espécie de leilão se tratasse. Nas vésperas do início das negociações do próximo orçamento do Estado, António Costa acena aos partidos da esquerda com a hipotética revisão da legislação laboral. Ao mesmo tempo que chama a terreiro o ex-ministro das Finanças e atual governador do Banco de Portugal para avisar que é fundamental a estabilidade na legislação para a retoma da economia. E o ex-ministro Vieira da Silva para dizer que, afinal de contas, é preciso mexer na legislação laboral. E neste teatro que não é novo, encenado pelo Governo e pelos partidos da esquerda, não deixa de ser curioso que seja essa mesma esquerda a reconhecer a sua própria incompetência no combate à precariedade nos seis anos do reinado da geringonça que viabilizou seis orçamentos do Estado, exibindo agora uma peça já gasta para cuidarem da respectiva sustentação política ou partidária. Quando se pretende o progresso do país, não se governa aos solavancos, sem rumo e sem estratégia, e com uma elevadíssima carga fiscal que sufoca diariamente a vida dos portugueses. Uma governação que engorda a máquina do Estado como nunca para servir as suas clientelas e sem efeitos na qualidade dos serviços prestados à população. E não é certamente destas políticas que os empregadores, os trabalhadores e os portugueses precisam. Precisam antes de condições que permitam a plena realização de trabalho através de medidas sérias e não de meros números de ilusionismo. Por isso, é mais do que tempo do Governo falar verdade aos portugueses e dizer ao que vem em matéria laboral. E se afinal vai seguir Mário Centeno, Vieira da Silva ou os seus camaradas de esquerda, em nome da vossa sobrevivência política e do poder pelo poder.